Música Olá gente! E eu já estou indo para o meu look E vamos jogar para o jardim para o zumbi Para o zumbi E nós vamos jogar para o zumbi Para o barco Para o barco Para o barco Música Ah não Música Ok, xin o nome Ele telefonas Música vest minimum Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.